Arremessos, né? A Polônia é muito forte, né? Arremessos, lançamentos e nos saltos, principalmente no salto com vara. A Lega de 80 teve domínio completo no salto com vara masculino e agora, a partir de 2001, 2002, tem três atletas polonesas no salto com vara feminino dando um trabalho danado. Desequilibrou completamente e ainda caiu. É, e muitas vezes também a atleta acaba ficando tonta, né? De tantos giros que ela dá antes do lançamento que você perde um pouquinho a noção de onde você tem que soltar o implemento. O pé direito dela realmente deslizou ali e ela caiu. Ainda falando da Polônia como força realmente nos lançamentos e arremessos, a gente tem o Thomas Baievski, o Nauter falou aqui no início da transmissão, campeão olímpico, ele estará na prova do arremesso de peso também nesse Super Grand Prix de Doha no Catar. Aí a Vânia Silva, 67, 47, foi o único lançamento que valeu dela. Não foi um bom lançamento, não atingiu uma altura suficiente para levá-lo mais longe. E justamente aquelas linhas que nós vemos no momento em que o lançamento, no momento que o martelo está no ar, cada linha daquela representa uma distância, né? Por exemplo, a linha de 65 metros tem a linha de 70 metros, então dá para perceber que passou um pouquinho dos 60 metros, 62 e 66, sexta colocação para a Vânia Silva de Portugal. Esse já foi o quarto e último lançamento dela. A definição vai ficar para agora, né? Agora teremos aí a última rodada de lançamentos. E justamente Anitta Wlodarkzyk da Polônia brigando com a Martina Raznuwa da Eslováquia. E a polonesa conseguiu atingir mais de 72 metros. Você vê que a Raznuwa tem 70 e 42 e a Frizel vem na terceira colocação. Sultana Frizel, do Canadá. É, geralmente são seis lançamentos, né? Que a gente tem para definição de uma medalha, mas pelo carácter da TV de Doha, né? Pela geração das imagens, serão quatro somente. E é por isso que a TV está mostrando a prova inteira até, né? Essa é a Clarissa Claretti da Itália, realizando o quarto lançamento. Daqui a pouquinho teremos Jadel Gregori no salto triplo. Daqui a pouquinho teremos Mauro Imagi no salto em distância. 69,52 foi o melhor lançamento dela. Quarta colocação para a italiana, Clarissa Claretti. Olha aí, Stefani Fonzon, por enquanto vem na quinta colocação. E é como o Lauter disse, né? Realmente as atletas começando agora a temporada 2009 para entrar e chegar no auge durante o campeonato mundial que acontece em agosto. Então, realmente essas primeiras etapas, os resultados não vão aparecer em algumas provas, né? Mas com a qualidade técnica dos atletas, a gente sempre espera grandes resultados. Como nesse evento, algumas provas, você terá atletas medalhistas olímpicos, recordistas e ex-recordistas mundiais, campeões mundiais. Isso acaba elevando, fazendo com que os atletas consigam se superar até o começo de fase de competição. Estefani Fonzon continuou com a quinta colocação. O melhor lançamento dela foi o primeiro, que apareceu ali na cor amarela. E, pelo que estamos vendo da geração das imagens, foi o último lançamento dela, né? Próximo atleta, Caterina Safrancova, da República Tcheca. Olha aí, já ouvimos o nome do Jadel Gregorio, exatamente. Inclusive, dizendo que ele era o recordista do estádio. A melhor marca do triplo nesse estádio. Estamos acompanhando direto de Doha, no Catar. Olha aqui, ela queimou todos os lançamentos da Caterina Safrancova, hein? Não aproveitou nenhum. Então, final de prova para ela. O recorde do Jadel Gregorio no salto triplo nesse estádio aconteceu em 2006. 17 metros e 20 centímetros foi a marca que o Jadel Gregorio conseguiu no salto triplo. Sendo o recordista, então, desse Super Grand Prix de Doha, que acontece desde 1997. Já é uma etapa tradicional da série de eventos Grand Prix, Super Grand Prix e também da Golden League. No final do ano, né? Acontece justamente a final mundial na Grécia. 17 e 20 foi o salto do Jadel, mas que colocou em sexto lugar no estádio Olímpico, na final do salto triplo. Continuando, continuamos vendo as atletas no lançamento de martelo, no feminino. Chegando ao momento de definição, agora é a reta final, quarta rodada de lançamentos. E a Natália Zolotikina, da Ucrânia, se despede da competição. E termina a competição com o melhor lançamento dela, 67 metros e 67 centímetros. Realmente, pelo biotipo, parece ser uma atleta de epitáculo mesmo, né? Ela tem toda a pinta, mais João de Lílio. Vamos lá, agora com a Martina Rastnova. Vem na segunda colocação, 70 metros e 42. Ela tem que superar os 72 e 9, que foi a marca obtida pela Anitta Vlodarkzik, da Polônia. Pode ser que sim, vai ser bem próximo e deu para notar que ela foi muito conservadora. Deu três jogadas apenas para ter certeza que ia acertar o lançamento. É, geralmente a atleta gira muito mais do que isso, né? Então, ela quis acertar e conseguiu até a melhor marca, 71 e 68, mas não superou a polonesa. Que já vai lançar a vitoriosa. Geralmente são seis lançamentos, mas pelos caracteres, pela geração, só falta um lançamento agora para a Anitta Vlodarkzik, da Polônia. E ela já garantindo, portanto, a primeira colocação, medalha de ouro nessa etapa de Doha, no Qatar, do Super Grand Prix de atletismo. A etapa Super Grand Prix, que só é superada pela etapa Golden League mesmo. É uma etapa muito importante também no calendário internacional do atletismo mundial. E aí já vai poder fazer o lançamento mais relaxado, sabendo que a primeira colocação está garantida, né? Tira o peso nas costas e aí consegue lançar mais solta. E aí, olha o resultado, né? Provavelmente o melhor lançamento da noite, né? No horário do Qatar, a tarde, horário de Brasília, da Anitta Vlodarkzik, da Polônia. Que esboça o primeiro sorriso agora. Aí, ó, 73 metros e 68 centímetros. Primeira colocação, medalha de ouro para a polonesa, que cumprimentou ali a Martina Raskova, da Eslováquia, que ficou na segunda colocação. Terminou, portanto, a prova do lançamento de martelo no feminino, que acompanhamos no Qatar Sports Club, no estádio olímpico, né? Do Qatar Sports Club. Já temos o salto trípulo. Randy Lewis. Atleta de Granada, Randy Lewis. Ano passado ele fez uma excelente prova aqui no Brasil, em São Paulo, saltando 17 e 49, vencendo o GP Internacional em São Paulo. Estamos revendo justamente o salto do Randy Lewis, de Granada. Jadel Gregorio vai ser o último. Você vê que ele coloca o pé corretamente na tábua de impulsão ali, não queimou o salto. Esse já é o segundo salto dele, no primeiro ele havia queimado. Ele agora conseguiu 16 metros e 25 centímetros. E aí nós vemos exatamente os atletas que estão participando dessa competição. Jadel Gregorio vai ser o último a saltar. E ele vai saltar depois do Living Sands, né? De Bahamas, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi medalhista de bronze em Pequim. Em Pequim o duelo foi sensacional, né? Porque Nelson Alvora venceu com 17 e 67. Pertinho dele, o Filipe Saitou, 17 e 62. E também, três centímetros atrás, Liv Ancet, atleta de Bahamas. Esse é o Julien Capec, da França. Ele que era líder absoluto na França, de repente surgiu um garoto, não tão garoto, mas um cara com bastante força, o Colomba Fofana, da França, e acabou tomando a liderança nacional no Salto do Rio. Tentou chegar perto dos 16 metros e meio, o atleta Julien Capec, da França. A gente vê justamente a corrida, tem que ter velocidade nessas horas, é um corredor de 40 metros, não teve tanta velocidade. Ele não teve, conseguiu desenvolver velocidade suficiente, a marca dele não está muito bem aferida, tanto que ele não usou toda a tábua de pulsão. e aí o resultado, 16 e 43. Está liderando. E está liderando até agora quando o atleta ele fica longe daquela linha vermelha, que é justamente o limite onde ele pode pisar, ele perde alguns centímetros preciosos ali, não é, Lauro? E pode ser a diferença entre o ouro e nenhuma medalha. A diferença entre o ouro e o bronze em Pequim foi dezoito centímetros. Esse também é francês, Julien Lechangat, da França, número 190. Depois, justamente desse francês, aí teremos o Levencet de Bahamas, que foi medalhista olímpico, e o Jadel Gregorio na sequência. Parece que sofreu uma contusão, hein? Na mesma hora ele caiu, olha, problema no joelho. Foi na transição do primeiro passo para o segundo. Joelho esquerdo, aliás, joelho de saltador sofre muito. A Malra e o Mágico hoje vai disputar em Doha, no Catar, estava sentindo dores no joelho, mas ela, enfim, está levando. O atleta tem que conviver, né, com essas dores. E a Malra e o Mágico convive muito bem com essas dores. Foi no pouso do primeiro passo, perna direita, ele sentiu um pouco, jogou o peso do corpo todo para a esquerda, e aí foi fatal. Aí o resultado final, Anitta Vlodarkzyk da Polônia, 73-68, Martina Arasnova da Eslováquia com a prata, Sultana Fridzel do Canadá, ficando com o bronze, resultado final do lançamento de martelo no feminino. A primeira prova desse Super Grand Prix de atletismo. Olha aí o Leven Sands, bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Ainda não conseguiu chegar aos 17 metros. Esse já é o segundo salto dele, agora é que a expectativa é que os saltos melhorem, né. Olha a reação do público, olha, ele queimou o salto. A reação do público foi muito boa quando foi anunciado o Jadel Gregório ali, hein. Jadel Gregório, recordista desse estádio. É, o Jadel que é ídolo, né. Logo depois da vitória dele aí, ele pensou e acabou assumindo, né, que estaria se tornando muçulmano. Então se tornou ídolo no local. Bom, e não foi o Leven Sands, não. Foi o Leven Sands, sim. E agora teremos... Esse é o Leven Sands. 16 e 39 foi o primeiro salto dele. Ele vem na segunda colocação até agora. Medalista nos Jogos Olímpicos de Pequim, sempre um nome importante da competição. Vai tentar botar velocidade aí nessa corrida, né. Não conseguiu desenvolver tanta velocidade no começo da corrida. Ele está sendo feliz do resultado. E agora sim, ó. Teremos a primeira série eliminatória da prova dos 100 metros rasos no masculino. Serão duas eliminatórias, os oito melhores avançam para a final. Essa aí a gente vai ter o Nesta Carter, um jamaicano que conquistou o ouro no revezamento jamaicano. Aliás, a Jamaica nas provas de velocidade nos Jogos Olímpicos de Pequim com o Usain Bolt. Foi espetacular. E não só o Usain Bolt, né. Foram três jamaicanos na final olímpica dos 100 metros. Tanto os homens quanto as mulheres velocistas da Jamaica deram um espetáculo. Aliás, o Usain Bolt que teve o acidente de carro, mas já está se recuperando, né. Já está recuperado. E nesse capítulo, fez parte dele. Não, esse é o Petra, desculpa. É americano, né. Esse é o francês, Ronald Poyon. Vem na raia número 5. Poyon que já foi campeão mundial, tentando voltar a correr forte. Aí o Simone Collio da Itália na raia 6. E Kingsley é Meca Okoli, da Nigéria, na raia 7. Para você, telespectador, identificar, a raia 7 é mais aqui à esquerda do vídeo, né. E lá no alto do vídeo, à direita, portanto, nós temos a raia número 1. E não teremos nem atleta na raia 1, nem na raia 8. Então, raia 2 é a primeira ali na direita do vídeo, raia 7 é a última aqui. Vale a pena ficar de olho na raia 4, com o Chad Spetsch, a gente está muito veloz, tem 9,89 como melhor marca. E no Poyon também, o atleta francês. Se largar bem, ele vai dar trabalho. Nesta carta, é da Jamaica, marcando presença na raia número 3. Nesta carta, é que ano passado, foi para 9,98. Aí o americano se concentrando, é o da direita ali, o número 4, né, o Travis Padgett. Concentração, vamos para a primeira eliminatória. Queimou, hein? Largada queimada, me pareceu o nigeriano, aqui na raia 7. Ou 7 ou 8, né? Próximo atleta que queimar, seja ele qual for, estará desclassificado. É, e aí a segunda largada já é mais conservadora, né? Exatamente por causa desse risco de... Ninguém pode adivinhar o tiro, por exemplo. Porque muitos atletas acabam tentando adivinhar o tiro, e muitas vezes, quando adivinham, eles saem na frente mesmo. A largada, uma boa largada, é essencial, né, para uma boa prova. Está betal. Olha aí, foi o número 103, o Simone Corio, da Itália. Corio é excelente atleta de provas indoor, 60 metros, muito veloz de largada. Foi tão veloz que inclusive queibou. Vamos lá então de novo para a primeira série eliminatória dos 100 metros. Essa é a segunda largada. Mais uma vez você viu o Ronald Poyon, francês, que está na raia 5. Agora o eliminado é o Ibrahim Abdullah Al-Wadz, da casa, o atleta do Catar. Foi ele quem queimou, deu para perceber claramente, como ele sai um pouquinho antes dos outros. Então, a raia 2 eliminada. Então a primeira raia, a raia 3, e a última é a raia 7, com a desclassificação do Ibrahim, o Aled do Catar. Gerando um desgaste emocional maior para esses atletas, né. Competição de salto triplo continua acontecendo, tomara que a TV de Doha, na TV, que está passando o Super Grand Prix, mostre o salto do Jardel Gregório. E lembrando que também já está acontecendo o salto com vara, competição de salto com vara no feminino. E logo na sequência dessa primeira eliminatória dos 100 metros, aí o atleta está se retirando, né. O atleta da casa, infelizmente, ele acabou queimando pela segunda vez. Aí quem queima a largada pela segunda vez é desclassificado direto. seja ele quem for e logo na sequência da primeira eliminatória teremos a segunda com a presença do Michael Frater, o jamaicano, e o Marlon Devonich, britânico. Já vimos as atletas, as velocistas, que também logo depois estavam entrando na pista. 19,84 que aparece é o recorde justamente desse Super Grand Prix, né. Isso, exatamente. E 10 segundos cravados é o líder no ranking nesse momento. Ou seja, o melhor tempo do ano, né. Mas o ano está só começando, então, esse tempo aí de 10 segundos deve cair, deve baixar dos 10 segundos. Tranquilamente. Record mundial, 9,69, use and bolt. Agora sim, valeu a largada nesta cárter. Larga muito bem o jamaicano aqui pela raiva número 3. Veio o Travis Padgett. Olha o americano chegando para conseguir 10,04. Vitória do americano Travis Padgett. 10,04. Não largou muito bem, mas fez um trabalho de aceleração e manutenção de velocidade excelente. Para começo da temporada, 10,04 é muito próximo da melhor marca do ano. Então foi um bom resultado. Travis Padgett que tem 9,89 que é a melhor marca da carreira. Atleta jovem de 22 anos apenas. A largada foi muito boa do Nesta Cárter, jamaicano de roupa vermelha que apareceu ali do lado direito do vídeo, mas ele foi ultrapassado pelo americano nos últimos 20 metros. Na fase negativa nessa fase que nos últimos 30 metros Nesta Cárter perdeu muita velocidade. e soltou um pouquinho no final. Dei para perceber até porque é uma eliminatória ainda não é a final dos 100 metros que a gente vai acompanhar ainda hoje. De frente, câmera posicionada de frente para o atleta mostrando justamente o esforço físico, musculatura, fisionomia. daqui a pouco teremos a segunda eliminatória dos 100 metros. e teremos também dois atletas do Catar nessa segunda eliminatória. Na primeira, o único atleta do Catar foi desclassificado. essa bateria traz dois atletas, o Michael Frederick da Jamaica que participou do revezamento campeão olímpico e o Devonish da Grã-Bretanha que compôs também o revezamento inglês nos Jogos Olímpicos. É, aliás, o Marlon Devonish que foi campeão olímpico em Atenas em 2004 quando a Grã-Bretanha conseguiu medalha de ouro uma prova disputadíssima e a Grã-Bretanha conseguiu o ouro do revezamento 4 por 100. Bom, o salto triplo continua acontecendo. Esse atleta aí é o Leven Sands, medalhista olímpico. Atleta de Bahamas. A gente nota os atletas com extrema dificuldade em atingir uma velocidade decente para um salto próximo ou passando dos 17 metros. O pé ficou bem próximo à linha que limita justamente se o atleta não pode pisar. 16 metros e 59 vem na segunda colocação Leven Sands. E são só quatro saltos também. Quatro saltos. assim como aconteceu no lançamento de martelo do feminino. Foram quatro lançamentos. Agora, quatro saltos para definir a medalha de ouro. Então, a gente já está na reta final também do salto triplo. E aí, Jadel? Eu espero que os atletas não tenha achado que esse foi o salto do ouro. Já que o Bandeirinho levantou a bandeira vermelha. Levantou a bandeira vermelha. indicando... Olha aí os classificados. Travis Padgett, Nesta Carter e Simone Collio. São os três classificados para a final dos 100 metros que vai acontecer ainda hoje. E o Ronaldo Pognon ficou fora. Ficou três de cada série e os dois melhores tempos das duas séries compõem a final. Então, o Ronaldo Pognon pode voltar ainda. o Ronaldo Pognon e o Ronaldo Pognon vai acontecer. Você viu ali o Michael Fretter. Foi o sexto colocado nos Jogos Olímpicos de Pequim com 9,97. Olha, o sexto em Pequim foi com o tempo de 9,97. Para que todo mundo tenha uma ideia do nível da prova. Os atletas estão sendo apresentados nesse momento. O Jadel Gregório deu aquela corridinha provavelmente para aferir um pouco mais a corrida dele e a marca dele. Não é isso, Lauter? É, exatamente. Também para soltar um pouco. Os atletas estão saindo, principalmente os atletas de salto, estão saindo da fase muito dura de ganho de força. de potência. Então, eles estão precisando ganhar muita velocidade para soltar um pouco. Só daí virão os bons resultados. Você vai vendo cada atleta. Também Nazir do Qatar, número 114. Aí o Michael Fretter, jamaicano com a número 112. Ele que foi finalista dessa prova nos Jogos de Pequim. Mais atrás um pouquinho o Marlon Devonis, atleta experiente que ganhou o ouro em Atenas 2004 no revezamento 4 por 100 britânico. Randy Lewis, da Fernanda, que vai para a triple jump runway. Samuel Adelebar e Francis, do Qatar, vem na raia número 5. Henry Azic, da Nigéria, na raia 6. A Nigéria, que sempre tem bons velocistas e sempre muito jovens. Não muito menos provas nas categorias menores que acabam se perdendo. Roberto Donati, da Itália, na raia 7. e o Yasser Al-Nasri, na Arábia Saudita, na raia 8. Portanto, só não temos atleta na raia 1, né, para completar. São 7 atletas nesta segunda eliminatória. A primeira eliminatória acabou ficando com 5 atletas somente por causa da desclassificação do atleta da casa. A primeira eliminatória provavelmente o Michael Fletcher e os fãs passem direto para o final. Daqui a pouquinho também vai começar